Tô curioso mesmo pra saber como que Guerra Civil vai se sair aqui no Brasil Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um domingo pra falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Estamos aí no mês de abril que, né, como eu já comentei tantas vezes em vídeos aqui no canal tá sendo um período consideravelmente mais fraco de bilheteria a gente não tem grandes lançamentos ainda, mas isso tá prestes a mudar porque o mês de maio começa a trazer a grande potência do verão norte-americano, né eu tô até curioso pra saber como que vai ser na próxima semana com o Rivais estreado pela Zendaya porque esse é um filme que eu vejo um potencial de fazer grana muito interessante e principalmente eu quero ver se a Zendaya tem esse potencial de ser estrela de cinema que leva as pessoas ao cinema, né enfim, papo pra próxima semana porque nesse final de semana nos Estados Unidos a liderança ficou mais uma vez com Guerra Civil, o filme da A24 dirigido pelo Alex Garland que nessa semana trouxe um valor de 11.13 milhões de dólares acumulando 44.88 milhões na bilheteria doméstica e um total aproximado de 50 milhões de dólares no mundo inteiro como a A24 não é um estúdio global é um pouco complicado a gente receber números internacionais de lançamentos deles mas esse é o valor aproximado do Box Office Mojo eu tô bem curioso pra ver quanto que o Guerra Civil vai fazer no Brasil eu acho que ele fez 800 mil reais no dia de estreia mas a gente vai ter números atualizados no vídeo de bilheteria complementar ao longo da semana lembra vocês que o orçamento do Guerra Civil foi de 50 milhões de dólares então um valor aí na casa de 150 milhões é o essencial pra que o filme consiga se pagar mas ele conseguiu a liderança de novo e isso é muito bom mas a gente vai ver que foi muito acirrado, na verdade com o filme que chegou em segundo lugar que é o Abigail, lançamento da Universal, o filme dirigido pelo Radio Silence que quase conseguiu a liderança com um valor de estreia de 2.2 milhões de dólares que mundialmente foi só um pouquinho maior com 15.2 milhões de dólares é uma estreia um pouco mais acima do outro filme original da dupla Radio Silence que foi o Casamento Sangrento em 2019 que estreou na casa de 8 milhões de dólares e o Abigail, ele tem um orçamento até que bem modesto de 28 milhões de dólares não é nada impossível de se pagar um valor próximo aí da casa de 85 milhões de dólares já seria bem suficiente pra pagar o filme mas é um começo extremamente devagar, né? 15 milhões de dólares pra um valor de 28 é um pouco preocupante eu acho que esses filmes de terror o ideal é você pelo menos se aproximar do seu valor de orçamento no final de semana de estreia eu acho que o Abigail vai ser mais um fracasso aí pra tentativa constante da Universal em tentar ressuscitar o mito do Drácula e do Vampiro de uma forma modernizada quando a gente olha pro ano passado o Abigail pelo menos conseguiu fazer mais do que o Renfield dando sangue pelo chefe que abriu na casa de 8 milhões e o Drácula, a última viagem do Demeter que abriu na casa de 6 milhões não anda sendo um período popular pra se reinventar Drácula e Vampiros será que o Nosferatu, que também é da Universal estreia em dezembro nos cinemas será que esse filme tem uma chance de sair um pouquinho melhor pra trazer o Drácula de volta? deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Abigail em terceiro lugar a gente segue aí na carreira muito lucrativa de Godzilla e Kong o novo império da Warner Bros. Legendary que nessa semana trouxe 9.46 milhões de dólares acumulando 171.62 milhões na bilheteria doméstica e mundialmente ele encontra-se aí na casa de 485.2 milhões nitidamente dá pra ver que o Godzilla e Kong deu uma desacelerada eu tava esperando que nesse final de semana ele já estaria na casa de 500 milhões meio bilhão de dólares mas isso vai ter que esperar um pouquinho eu acho que o Godzilla e Kong deve passar essa marca quando ele estrear no Japão na próxima semana é um filme de Godzilla no título estreando no Japão então ele deve se sair muito bem por lá porém esse valor já é bem suficiente pro Godzilla e Kong superar o valor total do Godzilla vs Kong de 2021 agora ele tá atrás apenas do Kong Ilha da Caveira e do Godzilla de 2014 pra se tornar o maior filme da franquia do Monster Verso será que é possível chegar nesse valor? ele teria que fazer 570 milhões pelo menos pra conseguir ficar em primeiro lugar eu acho que ainda existe uma chance mas ele definitivamente não vai passar de 600 milhões por exemplo, ele vai ficar nessa casinha de 500 milhões o que é um bom valor ele já se pagou, ele já tá lucrando ele já é o segundo maior filme de 2024 atrás apenas do Duna Party 2 ou seja, 2024 tá sendo liderado pela Warner Bros. e a Legendary são os dois grandes lançamentos deles deixe nos comentários depois quanto vocês acham que o Godzilla e Kong faz no final de carreira em quarto lugar a gente tem uma outra estreia da semana um lançamento aí de The Ministry of Ungentlemanly Warfare filme do Guy Ritchie lançado pela Lionsgate que se saiu um pouco acima das projeções com um valor de 9 milhões de dólares pode parecer pouco, mas é literalmente a melhor estreia de um filme do Guy Ritchie em 4 anos já que ele facilmente ficou acima do Pacto do ano passado que foi de 6.3 milhões do Operação Fortuna, que também do ano passado que foi de 3.14 milhões e do Infiltrado de 2021 que abriu com 8.3 milhões de dólares ficou abaixo do Magnatas do Crime de 2020 que saiu um pouquinho antes da pandemia começar e também da outra colaboração do Guy Ritchie com o Henry Cavill que foi o agente da Uncle de 2015 que abriu com 13.421 milhões o Ministry of Ungentlemanly Warfare esse é um título difícil de falar, né? ele tem um orçamento de 60 milhões de dólares é uma produção do Jerry Bruckheimer e eu acho que o Jerry Bruckheimer não está acostumado a receber valores tão baixos de abertura afinal, é o homem por trás de Top Gun Maverick de Bad Boys para sempre ele é um cara de fazer muita, muita grana ele deve ter uns flashbacks aí de Cavaleiro Solitário do Gore Verbinski o que me deixa mais triste é o fato de que esse filme nem tem data de estrear no Brasil sério, é um filme que parece tão legal tão divertido, ele foi bem avaliado teve boas críticas, teve nota boa no CinemaScore não tem sinal de estrear no Brasil eu quero ver como que eles vão traduzir provavelmente vai ser a Paris Firmes deixe nos comentários depois suas expectativas para esse novo filme do Guy Ritchie o Guy Ritchie que por sinal, né? já tem mais filme em produção e em desenvolvimento esse homem é uma máquina de trabalhar e fechando o Top 5 mais uma estreia com a exibição do anime Spy Family Cold White que é mais um lançamento aí da Crunchyroll que abriu com um bom valor de 4.88 milhões de dólares vocês bem sabem, eu não manjo nada de anime eu nem sei o que é isso daqui mas eu sei também que ele chegou no Brasil numa produção aqui da Sony Pictures a Sony Pictures costuma distribuir os lançamentos da Crunchyroll deixe nos comentários depois se vocês conhecem se vocês gostam de Spy vs Family é versus ou é ex? a gente tem Godzilla e Kong Spy and Family pra mim ex é versus, tá pessoal? e dando sequência ao restante do Top 10 em sexto lugar, Kung Fu Panda 4 trouxe 4.60 milhões pra um total doméstico de 179.80 milhões e no mundo inteiro, colado atrás do Godzilla e Kong 480.3 milhões de dólares em sétimo lugar, Ghostbusters Apocalipse de Gelo se mantém com 4.40 milhões e finalmente chegou na marca de 100 milhões doméstico com 102.91 milhões pra um total mundial de 176.1 milhões de dólares em oitavo lugar, o Duna Parte 2 segue aí com 2.90 milhões um total doméstico de 276.59 milhões e no mundo inteiro, 695.8 milhões deve bater 700 milhões na próxima semana com certeza e em nono lugar, o Fúria Primitiva da Universal com 2.20 milhões e um total doméstico de 21.67 milhões e em décimo lugar, a primeira profecia da 20th Century Studios cai aí pra 1.70 milhões e um total doméstico de 17.77 milhões e no mundo inteiro, ainda sendo salvo pelo mercado internacional 45.1 milhões de dólares mas é isso pessoal esses são os principais números de bilheteria que eu tenho pra trazer pra vocês no vídeo de hoje e fiquem ligados aí no canal porque essa semana assim como as anteriores vai ser recheada de vídeos eu vou falar sobre Planeta dos Macacos do Confronto sobre Imaculada da Sidney Sweeney tem um vídeo especial na verdade vai ser uma live sobre os dois anos de aniversário do canal não percam, vai ser bem bacana e também eu volto ou reinicio o especial da franquia Alien com um vídeo sobre o clássico do Ridley Scott no dia 26, Alien Day como não poderia ser diferente certo pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão